Bem meus amigos, mais um vídeo pra vocês, como vocês viram no título, vou mostrar pra vocês uma das maiores explantações de Maga Palmen na região de Contenta 5A, né? Não é a maior, mas é uma das maiores que tem aí, né pessoal? No caso são plantação gigante de Maga Espada, Maga Palmen e Maga Tome, né? São mais de 14 mil pés de manga, né? 14 mil pés de mangas. E pelo que o rapaz me falou aí, são mais ou menos aí 60% só de Maga Palmen, né? E tem uma quantidade menor de Espada e Tome. Aí como vocês podem ver, eu fiz essa imagem subindo aí pra cima, pra mostrar pra vocês como é muito grande, muito extensa essa plantação pessoal, né? Futuramente tá uma plantação próxima aí também, né? Se não me engano são 40 mil pés de manga Palmen. Vou fazer um vídeo futuramente, vou ver se eu consigo já pra vocês verem, né? É um pouco maior que essa aí. E lembrando pessoal, que aí são setores divididos, né? Pelas idades aí, né? Tem setores, pelo que o rapaz me falou, tem 4 anos de idade. Tem setores com 8 anos de idade. E tem outros com mais de 10 anos de idade, né? 10, 12, 15 anos de idade. Motações maiores, né? E no caso pessoal, como vocês podem ver na imagem, tem esses dois tanques cavados aí, né? Tem esse aí embaixo e esse lá em cima, que eu vou dar um zoom agora, aí ó. Que é pra poder armazenar gra chuva pra irrigar a plantação, né? Olha que beleza pessoal, muito longa mesmo essa plantação, ó. Eu tava a mais de um quilômetro e meio de onde eu tava aí, ó. E olha a distância, como é que não acaba a manga. É manga que não acaba mais, né? E agora eu faço um giro e volto onde você tava gravando, né? Aí eu tava com mais ou menos uns 100 metros de altura, o drone aí no caso, né? Vou deixar pra vocês com as imagens e daqui a pouco eu volto a comentar mais. Só um detalhe, meus amigos, que eu queria acrescentar no vídeo. Se possível, vou se inscrever no canal, pessoal, e compartilhar o vídeo com mais pessoas, né? Que você sabe que gosta desse tipo de cultura, né? De vídeos aerosim, que tem plantações, cultivos, né? No meu canal tem muito vídeo aí, pessoal, de dicas de agricultura, né? Então depois eu vou na playlist lá, tem mais de drone e também vídeo de barragem, rios, né? Tudo mais. Então continue assistindo o vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, pessoal, agora eu faço o encerramento do vídeo mostrando pra vocês de onde eu comecei a fazer a gravação, né? Como você pode ver lá embaixo da barragem, você vê na barragem que o amigo Valdino com o pessoal tava fazendo na região aí? Olha que legal, ó. A gente tava em cima da barragem fazendo essa imagem de drone. Então, pessoal, eu finalizava aqui. Espero que eu tenha gostado, né? Se você gostou, bom, deixa o like. Vamos compartilhar, se inscrever. Não se esqueça, né? Assiste aos meus outros vídeos do canal aí que eu tenho. Não só imagem de drone assim, mas tem muitos tipos de dicas de agricultura, né? Então, espero que eu tenha gostado. Fiquem todos com Deus, meus amigos. E até para os vídeos. Abraços. Fui. Fui.